Bora fazer arte? Oi turma, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal Copiando Ideias. Eu sou o professor Márcio Alexandre, professor de artes. Festa junina rolando e não tem como nós lembrarmos do artista Alfredo Volpi, um pintor ítalo-brasileiro que ficou muito conhecido pelos desenhos dos seus casarios e suas bandeirinhas. Então é muito legal a gente sempre trabalhar a arte junto. E da festa junina todo mundo lembra do Alfredo Volpi. E hoje eu trouxe uma atividade muito legal para vocês, que é uma atividade de pintura com colagem. Ah, e fica comigo até o final que eu vou te mostrar que você pode usar dois materiais. Tanto você pode usar tinta guache, como você pode já usar o giz de cera, beleza? Fica comigo. Eu não vou me estender muito não. Nós vamos fazer hoje um quadro junino inspirado numa das obras de Alfredo Volpi, O Casario. Beleza? Mas corre, corre, corre lá para ver. Como é que eu montei esse quadro junino? Materiais. Você vai precisar de um prato de papelão, você vai precisar de cola, estrelinhas de papel, bandeirinhas de papel e tinta guache. Bora ver como nós montamos o nosso quadro junino. E para você, ó, utilizando o pratinho. Olha que bacana ficou. Esse daqui, ó, as bandeirinhas, as estrelinhas são todas de papel. Esse nós fizemos utilizando tinta guache. E esse outro aqui foi feito usando giz de cera, tá vendo? Então você pode usar o material que você tiver aí nas suas mãos, o material que for mais prático para você, beleza? A ideia principal é trabalhar Alfredo Volpi. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E para você que ficou comigo até agora, um big beijão dentro do seu coração. E até as próximas aulas. Tchau! Fui!